A CIDADE NO BRASIL 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 POR DUщее O que 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 você gostaria De mudar mais em você O que que é uma coisinha eu gostaria de mudar isso Eu acho que eu estou indo por um caminho que eu sempre quis Então eu acho que eu estou bem mais calma Eu acho que eu estou prestando mais atenção Estou escutando mais, vendo mais Isso eu acho extremamente importante para a nossa carreira Porque na verdade tudo é para a gente, pela gente Tudo é a gente, fica uma ego, uma coisa horrorosa Então eu tenho tentado prestar mais atenção nas coisas e nas pessoas E no que elas têm que me ensinar Porque na verdade eu acho que nós somos rodeados de mestres Todas as pessoas que estão do lado da gente têm alguma coisa muito importante A nos ensinar, a nos dizer Você gosta da ideia que você faz parte da fantasia sexual dos homens brasileiros? Ah, é interessante saber isso O que isso te provoca? Obviamente eu sou uma pessoa extremamente vaidosa Que as pessoas me achem bonita ou que me achem gostosa Isso é uma coisa que só depõe a favor do meu ego Então se eu estou causando isso nas pessoas é porque eu estou legal E eu sou extremamente vaidosa É uma coisa que realmente me agrada saber que eu faço parte Ou das fantasias ou principalmente das fantasias sexuais das pessoas Eu acho isso legal Você pensa nisso? Não, eu não penso nisso Em algum momento, quando as pessoas me falam as coisas Eu digo, ah, que legal Mas assim, eu não vivo pensando nisso E não vivo fazendo com que as pessoas Eu não enfatizo isso Quer dizer, eu não saio de casa de você Vou botar essa roupa porque essa roupa eu vou causar tal e tal sensação Não Vestida pra matar Exatamente Você não tem esse pique? Não, não tenho Eu não vivo pra isso Não é premeditado É natural E me diz uma coisa E você? Se você faz parte do imaginário brasileiro Qual é a sua fantasia sexual? Eu não tenho muitas fantasias não, Bruna Não, porque eu realizo todas que eu tenho Eu sou uma pessoa muito resolvida sexualmente Tipo? Eu tenho... As coisas que eu tenho vontade de fazer eu faço Principalmente sexualmente Eu preciso só ter do meu lado uma pessoa que eu ame muito Porque eu não consigo muito desvencilhar as duas coisas O amor do sexo Eu acho que é uma coisa absolutamente entrelaçada Então você vai buscar aquilo que você quer? Vou, vou É uma coisa muito capricorniana isso Muito do meu temperamento, né? Tudo que eu quero eu vou lá buscar Eu não espero que venha não E sexualmente é assim também O que um homem precisa fazer pra te conquistar? Várias coisas Por exemplo? Primeiro, eu odeio gente fácil Essa facilidade é uma coisa que não me estiga Eu gosto de homens misteriosos Homens inteligentes Homens que conseguem ser bem sucedidos no seu trabalho Seja qual seja o seu ofício Mas sejam empenhados no seu trabalho Pessoas fortes Pessoas que... Porque eu sou uma mulher muito forte Muito definitiva Então eu preciso de um homem que eu fale A Ele fale B Entendeu? Que tenha o mesmo empenho no trabalho que você tem É, eu acho que primordialmente é isso É um homem que seja extremamente ativo Extremamente carinhoso, atencioso Eu sou extremamente carente Eu preciso dessa coisa física Desse carinho da pessoa física do lado Mais velho, mais jovem Não é esse o ponto Não, e principalmente que tenha muito humor Eu jamais teria alguma coisa com alguém que não fosse engraçado Que tivesse muito humor Pois é, você namorou o Jô, o Faustão São duas pessoas de muito humor, né? É, e todas as pessoas Por exemplo, casei com o Alexandre Frota Que é uma pessoa aparentemente extremamente mal-humorada E é, e é engraçado pelo mal-humor que tem Quer dizer, tem alguns pontos assim Bastante diferentes Pra você ver como eu sou eclética Eu namorei o Jô Soares e casei com o Alexandre Frota Quer dizer, nada a ver Nada a ver Então eu sou bastante eclética Entre o Jô e o Faustão Ainda já me pode dizer que você quer uma certa fartura Exatamente E agora, o que eles tem que fazer pra te conquistar? Eles tem que ser desse jeito que você disse Mas o que ele tem que fazer pra chegar na Cláudia Raia? Tem que dar e tirar ao mesmo tempo Assim, não pode se entregar totalmente Não pode pegar no meu pé Não pode ficar atrás de mim Que eu enjoo que nem enjoo de mousse de chocolate Assim, enjoo, mas é uma coisa impressionante Tem que... É uma dose difícil, assim É... Tem que virar sabonetinho na minha mão Eu acho que vou pegar, mas escorrega Eu tenho que ficar... A princípio, pelo menos Né? Depois, hoje eu já opto por uma coisa muito mais calma Depois dessa conquista Aham Uma coisa que eu possa sentir uma segurança maior Mas você diz assim Ah, quero flores, quero joias, quero mimo O que que você... Sabe? Como que ele... Adoro joias, né? Mas os brilhantes Os homens passam e os brilhantes ficam Como dizem Você sempre diz que você assusta os homens Que os homens ficam com medo de você Que eles entram em pânico Você acha que isso é por quê? Eu acho que é pelo meu estilo de vida Eu sou uma mulher masculina Né? Eu sou uma mulher que tem vida de homem Né? Eu... Eu... Eu sou absolutamente independente Fora de qualquer padrão Ah... Machista Né? A gente vive num país machista Então eu acho que os homens se incomodam muito com isso Eu sou uma mulher que tem a minha casa Que tem a minha vida Que tem a minha empresa Que tem o meu teatro Que tem a minha companhia Aham Uma mulher que banca tudo isso Que se banca Que... Vivo do meu trabalho Você é uma mulher mandona? Sou Sou uma mulher de personalidade muito forte De temperamento forte E de líder Eu sou líder assim De temperamento E... 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 Quer dizer Se você... Quando você tem uma relação É você que manda? Médio, né? Quer dizer O meu temperamento seria por aí Eu... Eu me travo Porque também não é... Não é possível Alguém viver assim Né? E ser mandada também é bom Às vezes Você diz que quando... Pelo menos eu deixo a impressão De que estou sendo mandada Você disse que quando você se apaixona Você fica assim De... Não é de quatro É de oito Que você se entrega Que você... Então fica mais submissa Quer dizer Você é essa mandona Mas você... Ah... Eu sou uma... Uma menina fragilzinha De campina Sabe? Eu sou... Tem um lado meu Muito diferente disso tudo Que... Que eu também tenho São dois lados São duas pessoas Mas eu sou essa menininha Assim Carentezinha Mas você faz assim Aquele clima É... Paixão Tapas e beijos Aquela loucura Aquela paixão intensa Tempestuosa Você tem esse... Não, não Não tenho não Eu... Eu... Eu sou... Eu sou tempestuosa Mas sem tapas Muitos beijos Mas sem tapas Quer dizer Eu sou uma pessoa insana Completamente Assim No amor então Principalmente Uma coisa Uma volúpia Sabe? É Você anda... Você... Você sai por aí Você anda com guarda-costas? É Eu tenho um segurança Que me acompanha E é uma pessoa Super discreta Uma pessoa que também dirige Para mim Quer dizer Não é um guarda-costas Não é aquele bonito do filme Que você vai se apaixonar por ele? Não 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 mesmo Ele é uma pessoa super discreta E tal Mas é uma pessoa que me acompanha Principalmente com novela no ar Que eles também Isso não precisa É porque eu gosto de andar na lagoa Eu sou uma pessoa muito atlética Muito esportiva Então eu gosto de fazer coisas E quando você está com uma novela no ar Não é... Não é possível Não é nem aconselhado Nos seus trabalhos Existe sempre uma expectativa E sempre acontece De você tirar a roupa Quer dizer O público espera Os diretores já gostam Então você acaba sendo conhecida Como uma atriz Que na hora do trabalho Vai ter cena de nudez Como que você administra isso? Olha Bruna Eu acho que Isso existe Mas não é assim Também Né? Eu acho que as pessoas Todas as vezes Que Muitas vezes Que eu fiz trabalhos Que eu não tirei a roupa As pessoas Gostaram e não reclamaram Quer dizer Não existe uma... Reclamaram, Cláudio Não Reclamam Não, eu não acho Eu li que reclamaram muito Não Não é verdade Por exemplo No teatro eu não tiro a roupa Mas eu sei Mas diz que tem Eu li exatamente Falando do teatro Que as pessoas saem reclamando Não é reclamando Adoram o trabalho e tal Mas o público tem Expectativa Quer dizer Ah, eu não acho isso não Você acha que não? E se tem Vão perder O que eu te digo é o seguinte Seria uma burrice da minha parte Não Aproveitar isso Tá? Ah, então agora eu só vou andar De longo Todo fechado Eu não quero que aparecer Eu não quero que meu corpo apareça É uma loucura isso Porque eu sou jovem Entendeu? Porque eu sou bailarina Porque eu sou uma pessoa Física Completamente Eu sou físico Eu A vida inteira Lidei com o meu físico A vida inteira Trabalhei o meu físico Eu sou bailarina Quer dizer Então tem uma coisa toda Em torno do físico Seria burrice minha Renegar o meu físico Você não quer se patrulhar Não E nem ficar com essa tensão Viver um desprazer absoluto Em relação ao meu físico Porque é o contrário Por falar em físico Tem alguma coisa no teu corpo Que você não gosta? Tem Várias coisas no meu corpo O que você? Eu não gosto do meu pé Por exemplo Eu tenho mania de pé Sou louca por pé E eu não tenho um pé bonito Quer dizer Não acho que meu pé seja bonito Eu gostaria de ter mais peito Eu acho que eu tenho pouco peito Isso é uma coisa muito de bailarina Que não desenvolve o peito Muito E no rosto várias coisas Você fez alguma plástica? Eu fiz Fiz plástica no nariz E por exemplo Eu não gosto dos meus olhos Eu acho que Eu acho que meu olho Não é tão expressivo Eu tenho uma Uma certa peníba Mas você tem assim Algum complexo? Você tem alguma vergonha? Não Todo mundo sempre comenta Que você engorda Ou emagrece Muito Assim Não muito Mas as pessoas reparam Você é uma pessoa gulosa? Sou Eu como muito Agora Sobre as pessoas repararem É uma coisa hilária isso Como as pessoas reparam Numa coisa que aconteceu Apenas uma vez E por uma novela Que eu fiz Eu sempre fui magra Na minha vida inteira Eu fui magra Aliás O meu apelido de criança Era magrela E de repente Eu engordei Pra fazer a Rainha da Sucata E pronto Virou a Cláudia Raia Tem tendência pra engordar A Cláudia Raia é gorda É uma loucura isso Eu nunca estive tão magra Assim Ou melhor Já estive Quando eu tinha 17 anos Que eu fiz o Quadros Line Eu tinha esse peso Que eu tô agora Qual é teu peso? Meu peso é 61 Você se considera Assim Você é uma mulher ambiciosa Você é uma mulher Com uma carreira Tem uma força carreirista Onde que você quer chegar? Não sei onde eu quero chegar Eu não sou carreirista É uma coisa impressionante Eu sou ambiciosa Mas Sem modéstia nenhuma No bom sentido Quer dizer Eu jamais Quero alcançar aquela meta E vou Por qualquer meio E piso nas pessoas Eu não tenho esse temperamento Ao contrário Assim Eu vou desviando Legal Assim Aliás Eu estudo Muito bem o caminho Primeiro Coisa de Capricórnio E depois eu vou desviando Assim com o maior cuidado Pra eu não mexer em ninguém Porque eu acho que cada um Tem a sua Cada um tem Tem o seu lugar Todo mundo tem o seu caminho Que é diferente do meu Você planeja Você faz planos Assim Eu quero isso Vou chegar ali Médio Eu sei um pouco Onde eu quero chegar Mas não Não lá na frente não Aqui Aí eu vou E alcanço Eu vou devagar O que que você busca? Você busca a fama? Você busca o dinheiro? O que que te move? Eu tenho uma Eu sou uma pessoa Extremamente crítica O que é bom pra mim É muito bom Então eu não considero Quase nada que eu faço Bom É incrível isso Mas por exemplo Eu sou extremamente dura Comigo E crítica Eu quero chegar Numa qualidade de trabalho Que eu nem cheguei perto dela Então essa é a minha A minha ambição maior Assim É uma coisa impressionante Eu estudo Loucamente Você sempre teve isso Por exemplo Quando você namorava o Jô O Jô é um grandíssimo profissional Um homem interessantíssimo Um grande Maravilhoso artista Ele te ensinou? Muito Mas eu já era assim Desde criança Eu sempre fui assim Eu sempre fui perfeccionista Com a dança principalmente Você adquire uma Uma disciplina quase que militar E eu sempre tive uma família De artistas E que sempre me estimulou Mas da maneira certa Quer dizer Nunca quase eles me elogiavam Eles sempre me criticavam Não, isso tá errado Eles só diziam os meus defeitos Isso me criou Quer dizer Aguçou Essa minha personalidade A tua vontade de melhorar De perfeccionista Mas por exemplo Um Jô Que era um cara super bem sucedido Ele ajudou você na sua carreira? Muito Assim Ele me ajudou Não na carreira exatamente Apesar de eu ter começado com ele Você trabalhava no programa dele? Trabalhei no programa dele E ele me ajudou muito O pouco que eu sei de comédia hoje Eu devo muito a ele E evidentemente Me espelhei muito nele Em como ele conduzia a carreira dele Mas eu acho que Ele foi mais uma coisa Que somou A minha personalidade Porque ele também é capricorniano A gente tem algumas coisas em comum Essa coisa de batalhar Estudar E querer saber Eu sou muito curiosa Eu quero cada vez E eu li que você disse Que ele foi um grande homem Na sua vida Ele foi? Foi O grande homem? O grande homem Ele? Se você tivesse que pensar um homem no seu passado Você pensaria quem? Ele? 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 Ele foi um grande homem na minha vida Em todos os sentidos Eu sei que você tem 240 pares e sapatos É, eu sou louca por sapatos É incrível Acho que tem essa coisa Junta com o fetiche do pé Acho que é uma coisa muito interligada Eu adoro roupa Adoro, sim É uma coisa Eu sou insana Para gastar dinheiro com roupa Com joia Com perfume Eu sou muito vaidosa Então essa coisa Meia Bijuteria É uma coisa Louca Você quer tudo muito Quando eu viajo é uma coisa impressionante Eu sou super consumista Nessa coisa Mas Se você me perguntasse Onde eu aplico o meu dinheiro Eu Até hoje Não ganhei dinheiro Suficiente Para fazer as duas coisas Aplicar e aplicar no meu trabalho Então Até hoje Eu tenho aplicado Nas minhas produções Hoje Hoje você se vê como? Como é que você vê essa mudança? Olha Eu acho que Que perua É um estado de espírito Eu não acho nem que seja Eu acho que é um estado De espírito excessivo Eu acho que era o que acontecia comigo Você se achava mais? Achava Achava E eu não conseguia tirar os excessos Isso é o que me deixava mais perturbada Porque assim Eu sempre fui uma pessoa Que gostei do clássico Por exemplo Se eu colhasse uma revista Eu estaria sempre optando Por uma coisa mais clássica Né? Por uma Uma grife talvez mais clássica Com certeza Eu estaria optando Por um Taria Chanel Do que por um Lacroix Que era uma coisa Insana Que é uma beleza também Mas é um excesso De alguma maneira E quando que você mudou? Como? O que que te fez mudar? Eu acho que foi essa coisa De dentro pra fora Quando eu senti Essa mudança interna Eu fui arrancando os brincos Fui até Sendo um pouco Um pouco patético Eu fui arrancando os brincos Quis cortar o cabelo Aquele cabelo vermelho Falei vermelho É vermelho demais Fui tirando os saltos Dos sapatos mirabolantes Que eu tinha Que eram saltos incríveis E tal Continuo gostando de salto Mas você me verá sempre Muito mais com sapatos clássicos Hoje em dia Do que com aquelas coisas Insanas que eu usava Então eu fui tirando Eu fui tirando fisicamente Os excessos Inclusive também Eu acho que a coisa Do corpo também Foi me incomodando Estar com um peso a mais Ou ter um bumbum maior Do que eu deveria Eu acho que agora Eu estou do meu tamanho É lendário que você desceu No Xingu Com metade do avião de mala E tudo sapato de salto alto Você usou sapato de salto alto No Xingu? Era uma maravilha Quase, né? Porque assim Eu achava que eu era Meryl Streep No meio da mata Pois é isso O que te levava a isso? Você tinha uma imagem sua? Tinha Era uma fantasia? Era uma fantasia Quando eu me casei Já foi assim Você falou muito Nesse casamento Muito, muito Foi comentadíssimo Assim E coisas que eu lembro Tipo É um golpe de marketing Não foi? Esteve demais Não Foi um casamento Você queria era casar Você não queria fazer Nenhum golpe ao publicitário Não, as pessoas falam Sempre o seguinte Agora já pararam Porque como eu era Muito excessiva E tal As pessoas sempre achavam Que era um golpe meu De alguma maneira Quando as pessoas perceberam Que eu era louca Mesmo Assim, elas pararam De falar isso um pouco Porque Eu sou uma pessoa muito verdadeira O que eu quero fazer Eu faço Não importa Não interessa A crítica ou a reação Logicamente hoje Eu estou um pouquinho mais calma Porque agora também Eu já sei como funcionam as coisas E tal Eu era uma adolescente Louca Querendo voar Tudo Querendo voar E voava mesmo Esse casamento foi uma coisa De conto de fada Foi Assim, é apoteótico Foi a Ludmiel mais ainda Que a gente fez uma Ludmiel Pro Havaí A gente fez um cruzeiro Pelas Ilhas Havaianas E eu Quem pagou tudo isso, Cláudia? Que você era dura E ele também? Não, eu não era dura Bom Mas você não é rica até hoje Não, eu não era dura Eu já ganhava bem Quer dizer, eu trabalhava muito já E ele também, né? Mas nós pagamos assim A gente não pagou Pá Cash Porque realmente a gente não tinha essa coisa Mas a gente Porque não é o que se diz Você sabe Sei que foi tudo armado Que era tudo permuta Que era tudo isso, diziam? É, eu soube assim Que foi pago por um Um bicheiro do Rio de Janeiro Não é isso? Não, não é Um bicheiro era muito nosso amigo E foi um dos padrinhos de casamento da gente Inclusive deu um fogão pra gente de presente Que era um presente de casamento O resto foi tudo lenda Tudo lenda Avalanche de... Totalmente As pessoas deliraram com esse assunto Voltando ao Lua de Mel A gente foi pro Havaí Que era uma coisa absolutamente Alexandre Frota Nada eu, né? Imagina, eu não tava no sol Praia, nem pensar Eu fui pra uma Lua de Mel Equivocadíssima Só que eu ia pra um navio Eu achava maravilhoso A gente tinha chapéu Meia chaves Eu queria ficar no tombadilho Assim, totalmente Grace Kelly Você tinha fantasia de cinema É Os ternos dele combinavam com as minhas roupas Minha cara, isso Ele jamais usou terno Ele odeia terno E você falava Ande com esse terno Por favor, bota esse terno No tombadilho Quero você com esse terno Deveje agora Exatamente Só te joga no mar Quer dizer E ele quase que me matava Porque era um Progresso Só tinha japonês Mas eu tô com calor O japonês nem tá olhando Não, porque ele fica duro com o terno Uma coisa assim Totalmente Era maravilhoso Eu sou uma eterna apaixonada É difícil adorar a minha paixão Aliás, todas as paixões que duraram Que foram namoros longos e tal Eu nunca comecei apaixonada Eu fui me apaixonando Que é uma coisa também difícil Quando eu faço assim Ai, não Me apaixonei, pronto Já não Já dança Dança um pouco E quanto tempo duraram? Assim, a mais longa? Anos? Meses? Quatro anos Então não é tão rápido Não, o que? As rápidas? As paixões? Ah, não, não, não Tô dizendo as que duraram Maravilhosa Três anos, dois anos Não, as rápidas Um mês Dois meses No máximo Não se enjou Assim um pouco É porque eu me entusiasmo demais E não pode, entendeu? Então, aí eu acho que Você acha que você inventa a pessoa? Você vai olhar a pessoa Não é nada daquilo? É, um pouco isso, sim Eu invento um pouco a pessoa E você teve muitos homens? Não, aí é que tá Eu tive Poucos homens até Porque como eu tive relações muito longas Eu sou extremamente fiel Então eu acabei tendo poucos homens Não pouquíssimos Mas poucos Na paixão Você vai também à luta? Você vai à conquista? Você faz como você faz no resto? Na maioria das vezes Eu é que Eu é que propus Assim Ficava aquela coisa Um exemplo Aquela coisa Ah, a pessoa olha Eu também olho E a gente tá Vamos supor Estamos trabalhando juntos Em alguma coisa A pessoa olha Eu olho E fica aquela coisa Eu não aguento essa coisa Entendeu? Eu chego e digo Olha, você tá me olhando Por quê? Porque você me acha bonito Ou porque você tá interessado em mim Então é a minha cara Você já vai pro objetivo Ah, sempre Sempre E eu me lembro assim Que o primeiro namorado da minha vida Também foi assim Eu que cheguei Eu que beijei Eu que propus Eu que pedi ele em namoro Então Esse meu lado masculino Que é ao que eu me refiro sempre É É que dá um Um certo medo Nas pessoas Porque eu sou muito objetiva Você não perde tempo? É E como é que é a tua cantada? Eu sempre pergunto assim Escuta Como é que é? Você quer me namorar? O que que tá acontecendo? Você tá interessada em mim? Você acha o quê? Aí eu meio que induzo A pessoa a falar E ele fala As pessoas ficam envergonhadas Assim geralmente Não, mas Não, peraí Você tá me olhando Eu Você intimida um pouco Eu intimido? E o cara tímido Você segura o cara tímido? Você prefere o homem tímido? Eu acho engraçado Ser uma pessoa tímida Você gosta mais? A princípio A princípio Aquele tímido Que na verdade Não é nada daquilo Assim um pouco Que esconde um pouco Essa Essa volúpia Atrás da timidez Isso é o que eu acho engraçado Mas também você não gosta Do agressivo e do machão Não O machão não te seduz Não tem vez comigo Porque eu odeio Qualquer atitude machista Eu sou absolutamente contra Assim Eu sou aberta Às pessoas Não o homem e a mulher Eu acho essa coisa Me incomoda demais Você prefere uma delicadeza No homem? Sem dúvida Sem dúvida E mulher? Você já levou cantada de mulher? Não Nunca? Não Assim Algumas Alguns olhares Algumas coisas Que eu percebo E assim que percebo Já também Digo Ou Insinuo Que não é por aí Também Você não transaria mulher? Não transaria Acho que é uma coisa Assim Muito definitiva Eu acho Eu já Já vi Muitas relações Lindas De mulher Não acho que tem a ver comigo Assim Pelo menos por enquanto Não é uma coisa Que me seduz Você acha que as mulheres Competem com você? Você se sente Uma mulher assim Causa certa inveja Causa Sabe? É um sentimento Que eu Talvez perceba Algumas vezes Mas eu não gosto De alimentar isso Eu acho um sentimento Tão ruim Que eu prefiro não perceber Que ele existe Né? Então Eu acho que A princípio Existe um pouco isso Mas depois Eu sou uma pessoa Também Muito fácil De me relacionar Eu fico amiga Das pessoas Eu sou uma pessoa Muito alegre E tudo Então As pessoas se relacionam Muito bem comigo Eu não tenho nenhum problema Assim por exemplo Na minha profissão Mas por exemplo Se você vê uma mulher Dando em cima do cara Do seu gato Eu acho tão ordinário O que você faz? Qual é a sua reação? Vou embora Você é briguenta? Médio Eu antes brigava mais Agora eu vou embora Eu não quero mais viver isso Eu acho ordinário demais Entendeu? Eu acho ordinário demais Uma pessoa interferir Numa relação Por 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 Um prazer Minimo Se você olha pra pessoa E se apaixona pela pessoa É uma coisa Agora se você quer Namorar o marido Eu acho uma coisa Então ordinário Eu acho que Eu sou totalmente contra isso Eu odeio o homem casado Eu acho que não tem nada a ver comigo Se eu sinto qualquer coisa Por um homem Que tenha uma pessoa Eu fujo Eu desapareço Entendeu? Porque eu acho que não é Não tem nada a ver isso Não tem nada a ver Quanto sexo é uma coisa importante Na tua vida? Ah, bastante Bastante Eu acho que sexo é Pelo menos 60%, 70% da relação O que que você faz Se um homem na hora H falha Com você na cama? Antes eu me irritava muito Mas como? Assim, era uma coisa Está acontecendo? Eu não entendia como Isso aconteceu Assim, algumas vezes Justamente por essa coisa De assustar Algumas vezes as pessoas Não sabiam o que fazer Com esse mito Eu não entendi Aquela coisa É muita areia No meu caminhãozinho Era uma coisa do mito Foi uma coisa que Em algum momento Da minha vida Aconteceu demais isso Sabe? A coisa do símbolo sexual Que é uma coisa Que como eu não vivia Eu não entendia O que que era aquilo Na cabeça das pessoas E você se irritava? Ah, eu dizia Mas não está aqui Com o símbolo sexual E eu dizia Mas como Que a pessoa Chega a esse ponto Já me irritava Já dizendo Não, não quero mais Porque aí já Aquele homem Não servia para mim Assim, uma pessoa Que tinha esse tipo De problema Com o mito Ou com o símbolo sexual Ou que na verdade Ele estava saindo Com a Cláudia Raia E não com a Maria Cláudia Mota Raia Que era mulher Essas pessoas Que não sabem diferenciar E isso é uma coisa Que me incomoda demais Eu não tenho a menor paciência Agora Aconteceu Alguma vez Ou algumas vezes Com algumas pessoas Que eu realmente respeitava E que eu sentia alguma coisa E que era alguma coisa Muito importante na minha vida E eu passei a entender melhor Você foi recentemente envolvida Numa coisa muito desagradável Entendeu? Em relação a um boato Que você estava doente Com AIDS Você acha que é um preconceito Com uma mulher sozinha Liberada O que você acha Que pinta essa associação A uma suposta promiscuidade? Olha, Bruna Eu não sei Por que as pessoas fazem Esse tipo de coisa Olha, eu fui Respondi Responderei Quantas vezes for necessário Não pela AIDS É bem ao contrário disso E por uma pessoa Levianamente Te acusar de uma coisa Que você não está Só isso Pode ser qualquer coisa Pode ser hepatite Pode ser qualquer doença E eu vivo da minha imagem Eu vivo da minha saúde Entendeu? Como é que uma pessoa Chega levianamente E diz que eu estou doente Sem ao menos me conhecer Ele não me conhece Ele nunca me viu Na vida Eu não sei por que De onde ele tirou isso Eu realmente não sei Eu só sei o seguinte Que eu acho Que foi uma atitude De eu não tenho Palavra Eu acho que nem vamos falar disso É Eu quero saber o seguinte Você como mulher solteira Você tem medo? Muito Como que você faz? Você Eu uso camisinha mesmo Não há possibilidade De ser diferente Você foi muito cobrada Por uma relação sua Com o ex-presidente Fernando Collor Como é que está hoje Essa relação? Olha Eu Eu não vejo Há bastante tempo Né Eu acho que todos nós No Brasil Estamos viúvos Né Foi um choque Assim pra todo mundo Pra mim também O que mais me incomoda Nisso tudo É que Eu não vi ele reagir Isso é que mais me incomodou Quer dizer Eu não vi ele Ele provar Nada Você esperava isso dele? Esperava Porque é do temperamento dele Eu não sei por que Que ele não provou Veja bem Eu Por ser do temperamento dele É que me deixa mais nervosa ainda Porque Por que Que ele não foi E provou Por que que ele Não foi à televisão Eu disse olha Mas você acredita Na inocência dele? Bruna Ele não provou A inocência dele Por isso eu não posso te dizer Então talvez por isso Ele não provou Mas por que não provou? Pois é Aí é que eu não sei Aí tá a minha dúvida Eu vi Eu só posso te dizer O que eu vi Tá O que eu vi Era bastante diferente disso Muito Eu convivi com ele Muito tempo Né E a reação As atitudes Tudo era o oposto Disso Quando essas coisas Todas foram Se desencadeando Eu fui ficando pasma Não é possível É outra pessoa Não foi a pessoa Que eu conheci Eu acreditei nele Eu achei que ele Era a salvação do país Eu achei que ele tinha A juventude Que o Brasil precisava Nos enganamos É Infelizmente Eu tô triste Muito triste Sabe Eu acho que Ele era a cara do Brasil E ele podia salvar o Brasil Eu tinha uma esperança Tão grande nele Sabe Eu tinha uma esperança Tão grande no que ele dizia Ele era uma pessoa tão forte Com tanta garra Eu queria tanto Que ele salvasse o Brasil Você não imagina O quanto eu tô triste Eu tô viúva Eu acho que o Brasil tá triste Eu acho que o Brasil Não esperava isso Eu acho que é uma decepção Geral E há uma tristeza Dentro do coração De cada brasileiro Cláudia Muito obrigada Por essa conversa Obrigada a você Meu amor